O Comitê Local de Sustentabilidade da Embrapa Clima Temperado abrange o controle de recursos e resíduos da unidade e o consumo consciente dos recursos naturais. No mês de junho, o grupo organizou atividades para garantir a conscientização dentro da instituição. Confira. O Junho Ambiental é um programa para a criação de estratégias de educação e sensibilização sobre a relação homem-natureza. O objetivo é orientar a comunidade interna da Embrapa sobre a importância da preservação do meio ambiente. As atividades dessa edição focaram na interferência humana no ecossistema local e na geração de resíduos e tentaram então inovar nas técnicas de inclusão. Dina Alessa, participante do Comitê Local de Sustentabilidade, explica o porquê. E a cada dia a gente quer trazer coisas que atraiam mais colegas para a nossa visão. Para a nossa visão do cuidado com o meio ambiente, para a nossa visão do quanto a gente precisa desse cuidado, desse espaço, do quanto a gente precisa se apropriar de informações que estão aqui e que a grande maioria das pessoas, inclusive os nossos colegas da Embrapa, não conhecem. A caminhada ambiental foi planejada para apresentar as reservas legais que fazem parte do território da Embrapa e também as áreas de uso livre, com um percurso de mais de 4 quilômetros. O açude, por exemplo, sustenta atividades que não precisam de água tratada. E a área do Projeto Quintais oferece variedades cultivadas de forma orgânica para o consumo dos funcionários. E junto da Secretaria de Qualidade Ambiental, a Embrapa realizou a ação Seja um Herói, Ajude a Salvar o Planeta, no Parque da Baronesa. A atividade ocorreu no Dia Mundial do Meio Ambiente, com crianças do ensino fundamental, que puderam pintar seu próprio super-herói e escolher um poder para salvar o meio ambiente. Estamos falando um pouquinho sobre a reutilização dos resíduos e a proteção dos nossos recursos naturais. E isso com as crianças, com as crianças que já trazem isso para dentro das famílias e que acabam sendo multiplicadores dessa proposta. Outra atividade foi a palestra com o pessoal do Núcleo de Reabilitação da Fauna Silvestre. O foco também esteve na importância desses animais para a manutenção do nosso ecossistema, o que já faz parte do trabalho diário do NURFES. Eu tento transformar na mente das pessoas e entender que, assim como a gente, eles também têm o direito de compartilhar aquele ecossistema. E que se a gente souber um pouquinho, tiver um pouquinho mais de informação a respeito deles, nós não vamos interferir tanto negativamente na vida deles, né? E eles também não vão nos atrapalhar, como muitas vezes a gente acha que eles atrapalham. Então é uma questão de convivência. A programação também inclui um brechó, em parceria com a Associação dos Amigos dos Animais Abandonados, a ONG A4, que trabalha de forma sustentável para ajudar o meio ambiente. A nossa preocupação realmente é em colocar os animais livres de problemas, né? Bem cuidados e manter o seu local totalmente higienizado, visando não contaminar o meio ambiente. Fazemos compostagem de fezes, compostagem dos corpos dos animais que chegam a óbito e vivemos de doações e de vendas dos nossos produtos. E temos também o brechó, que achamos fundamental realmente fazermos a reciclagem das roupas para não ir para lixão, para o meio ambiente contaminar. Então são roupas boas, maravilhosas, que podem ser reaproveitadas e que as pessoas podem realmente adaptar suas necessidades. Um preço barato também, para que seja adquirido e não seja descartado. A diretoria da EMATER recebeu a visita do Secretário Nacional de Agricultura Familiar e Cooperativismo do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Fernando Schwanck e do presidente da ANATER, Adhemar Silva Júnior. Na reunião, foi discutida a liberação de recursos para a execução de projetos de assistência técnica e extensão rural e o alinhamento entre o Rio Grande do Sul e Brasília. A convite do presidente Geraldo, nós viemos conhecer uma EMATER que é referência a nível nacional. A EMATER Rio Grande do Sul, pela sua qualidade técnica, pela sua qualidade de gestão, pode ser considerada uma das melhores do Brasil. E é óbvio que nessa nova gestão da ministra Tereza Cristina, é uma prioridade hoje a extensão e a assistência técnica. O Rio Grande do Sul é um estado que, composto por pequenas e médias propriedades, tem uma agricultura familiar muito forte. Então é uma troca. A gente traz alguns novos projetos, traz algumas novas ideias, como foi bem colocado pelo secretário. A questão da tecnologia, da inovação é fundamental. E também me parece que a gente consegue aqui verificar e levar alguns bons projetos. A questão do jovem rural é algo que a gente vê muito forte aqui no Rio Grande do Sul e quem sabe a gente não consegue levar isso aí para o resto do Brasil. E a ideia é que a gente utilize a expertise da EMATER do Rio Grande do Sul e que possa se imparcerar. O Ministério da Agricultura tem interesse em parcerias que sejam estratégicas na área do desenvolvimento rural. O Plano Safra, que foi lançado pela ministra essa semana, ele já traz novidades importantes para a agricultura familiar, para os médios produtores, que a gente sabe que é um foco principal da EMATER. Então, nesse sentido, nós estamos discutindo com a EMATER a assistência técnica 4.0, estamos discutindo projetos específicos de plantas aromáticas, a própria questão do jovem no campo. Enfim, na verdade, nós queremos colaborar não só com o Rio Grande do Sul, queremos colaborar com o Brasil. Acho que isso sintetiza o papel do Ministério da Agricultura nas ações de apoio às EMATER dos estados, que tem como fim os agricultores pequenos e médios, principalmente, desse país. Nós precisamos, sim, trabalhar alinhados com as políticas do governo federal, do governo estadual, via Secretaria da Agricultura, e, assim, poder trazer um resultado melhor lá na ponta para o nosso agricultor, nosso produtor. Então, nós falamos aqui de um projeto que nós estamos chamando de EMATER 4.0, de levar o mundo digital para os nossos extensionistas trabalharem melhor, terem uma produtividade melhor, e também para que o homem do campo possa aproveitar melhor desta tecnologia e ter um resultado cada vez mais avançado e mais produtivo. Então, sim, esse mundo digital, que também aqui nós temos no governo do Estado, o governo digital lançado aqui pelo nosso governador, Eduardo Leite, colocado em prática. A nossa Secretaria da Agricultura também está envolvida nesse governo digital, digamos assim, através do nosso secretário, Covate Filho, e nós, a partir destas propostas, dessas novidades que o Fernando e o Adhemar nos trazem hoje de Brasília, vai fechar muito bem com essa questão, quer dizer, EMATER 4.0, levar a tecnologia para melhorar a produtividade e a qualidade do nosso serviço. Então, ficamos muito agradecidos com a visita deles, muito felizes com a visita, e certamente teremos bons frutos a partir de agora, nesse alinhamento que a gente busca todo dia. Mais de 260 pessoas, em especial agricultores, participaram na quarta-feira do 2º Seminário Regional de Agroindústria Familiar, realizado no município de Espumoso. Um dos temas abordados foi a importância da adesão dos municípios ao Sistema Unificado Estadual de Sanidade Agroindustrial Familiar, Artesanal e de Pequeno Porte, o SUSAF. É fundamental para permitir que as agroindústrias de origem animal comercializem seus produtos em todo o estado do Rio Grande do Sul, sendo que hoje a principal limitação para o crescimento e expansão dessas agroindústrias é poder vender seus produtos de origem animal apenas dentro da área dos municípios. Outro tema discutido foi sobre a importância do marketing na comercialização dos produtos das agroindústrias familiares. O foco, quando a gente trabalha em marketing, é no consumidor final. A gente precisa fazer uma relação de ganha-ganha. A agroindústria que está ganhando, ela precisa ter a sua remuneração, o seu ganho. Mas quem está consumindo precisa ser feliz, ele precisa ter algo que resolva suas necessidades e seus desejos. Então, uma boa relação de marketing é aquela que tem uma relação de ganha-ganha. O produtor ganha, o consumidor ganha também. Caso contrário, não é um marketing bem feito. Então, isso é preciso ser pensado. E as mídias atuais, elas são importantes. Antigamente, só quem tinha dinheiro fazia marketing. Hoje, com as mídias digitais, você pode criar um orçamento, e é fundamental que, no início do ano, tenha um orçamento que eu vou gastar tanto em marketing. Aí, eu vou investir em alguma coisa de planejamento, vou investir em alguma coisa de comunicação, que pode ser uma tradicional, tipo um outdoor, ter uma agroindústria na beira do asfalto. Como comunicar que tem essa agroindústria? Como comunicar quais os produtos são oferecidos? Mas também, a gente pode utilizar as mídias digitais. Facebook, Instagram, Twitter. Só que, primeiro, a pergunta é, aonde que estão os meus consumidores? Eles estão mais no Facebook, mais no Instagram, eles estão mais na beirada da rodovia, estão mais lá no ponto de varejo, aí você adequa, aí você está pensando no marketing, algo amplo, com foco sempre no consumidor. É preciso ter foco no consumidor, não pode ser diferente. Entender quais as dores do consumidor e trabalhar o composto de marketing, que é preço, produto, praça e promoção. Algo bem complexo, que pode ser contratado alguém para auxiliar isso, alguma instituição que dê apoio às agroindústrias pode auxiliar nesse processo, portanto, que se busque. Ou mesmo, busca a própria qualificação, através de cursos, através de cursos digitais, muitas vezes não tem tempo pra ir fazer um curso presencial, mas é importante que se invista nessa questão. E o evento que a gente participou hoje é um exemplo disso, né? É importante que as agroindústrias estejam participando, porque, queira ou não queira, algum ponto de interrogação estão levando pra casa, e certamente vão buscar olhar a sua produção, olhar a sua agroindústria, os seus produtos e os seus serviços, e ver onde pode ser feito algo de melhor. Então, eventos como esse também ajudam a tirar as pessoas, né, da zona de conforto. Lembrando que o consumidor tá mudando o seu processo de compra, as suas necessidades, seus desejos, a todo momento. Então, é preciso, e é um princípio do marketing, acompanhar o movimento do seu consumidor, ou seja, o movimento do mercado. É um princípio de marketing, é algo que a gente busca todo dia. Então, para as agroindústrias, fica esse recado, né? Foco no consumidor, no comportamento de consumo, e tentar antever o que vai acontecer e tirar proveito com isso. Sempre inovando. Tem que buscar fazer algo novo e surpreender o teu consumidor. Os agricultores, Sérgio e Cleusa Wenning, dividiram a experiência da agroindústria de panificados com o público presente, relatando a importância do empreendimento para a sucessão na propriedade rural. Nós temos uma filha com 22 anos, que ela fez, ela estudou, e agora ela está em casa para ajudar, trabalha diretamente na agroindústria, né? E tem uma filha com 15 anos, que também ela está estudando, mas nas horas de folga, ela também, ela ajuda, e mais uma pessoa que a gente contratou para ajudar nos dias de mais necessidade. Cleusa também lembrou da importância da capacitação constante. Para a agroindústria, para a gente, é muito importante porque a gente procura melhorar a qualidade dos alimentos. Isso é muito importante, porque nós não nos preocupamos com quantidade, a gente se preocupa com qualidade. Boi Parabate Quilo Vivo R$ 5,39, aumento de 0,19%. Vaca Parabate Quilo Vivo R$ 4,72, aumento de 0,85%. Cordeiro Parabate Quilo Vivo R$ 6,46, queda de 0,62%. Suíno Tipo Carne Quilo Vivo R$ 3,53, aumento de 0,28%. Búfalo Quilo Vivo R$ 4,61, aumento de 0,44%. Leite Litro R$ 1,31, sem variação. Veja no próximo bloco, no quadro Janela Rural, cultivar de gergelim não ramificado é utilizado para cultivo mecanizado. A gente já volta! Música 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 Música